Galera, a gente vai vir aqui skins baratas que valem a pena comprar no Fortnite. Mas em começar o vídeo, eu peço que você gostar do vídeo, né, deixa o likezão, se inscreva no canal e apoia o Elisote na loja do Fortnite, ajuda demais. E bom, aproveitando que estamos no evento de Halloween, bora começar aqui com skins baratinhas de Halloween, né, galera. Começando pelo Agente Ossocino, que foi uma skin lançada no Halloween do ano passado, mas nesse Halloween ele recebeu um novo estilo, um estilo muito legal, que é esse aí, ó, o colorido dele, né, o laranja, na verdade, que ficou muito massa. Quem já tem o Agente Ossocino já recebeu esse estilo na atualização do evento de Halloween, mas se você ainda não tem ele e se interessou por esse skin, eu acho que ele deve voltar nos próximos dias. Então você vai ter a chance de comprar ele, ele custa 800 V-Bucks, tem os dois estilos que eu já mostrei aí, é uma skin bem legal de Halloween com esse tema de abóbora por um precinho bem bacana. O Seth é uma das novas skins do Halloween desse ano e ele tem um visual bem legal, ele tem a temática de múmia, e tudo indica que ele também vai ser uma skin baratinha. Ainda não temos o preço oficial dele, porque ele ainda não foi lançado, ele deve chegar nos próximos dias, mas já sabemos a raridade da skin, que é a raridade em comum. E skins da raridade em comum custam 800 V-Bucks, então é muito provável que ele chegue custando esse valor mesmo, 800 V-Bucks, a não ser que a Epic meta o louco e mude a raridade dessa skin antes de lançar. Ou coloque a skin que é da raridade em comum por outro preço, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, então eu acho que ele vai chegar custando 800 V-Bucks mesmo. Vai ser mais uma skin baratinha de Halloween. E outra skin nova desse Halloween que também vale a pena colocar na lista é a Fedra Festiva, que é outra skin que ainda não foi lançada no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas também deve chegar nos próximos dias. E é uma skin muito legal, bem bonita, é uma versão alternativa da Fedra, que foi uma skin do Clube Fortnite, eu gostei bastante dessa skin. Só não acho ela melhor que a original, ela não é tão boa quanto a original, mas é muito legal também. Eu vi que tem gente que não curtiu muito a skin por causa das pernas dela, né, por causa daquela calça, sei lá o que que é aquilo. Eu vi que tem gente que não curtiu muito, tem gente falando que ela só é bonita da cintura pra cima. No meu caso eu gostei de tudo dessa skin, eu gostei da skin por completo, por isso que eu coloquei ela nessa lista. Então se você também gostou dela assim como eu, fique sabendo que ela também vai ser uma skin baratinha, pelo menos é o que tudo indica, já que assim como o CF, ela também vai ser uma skin da raridade em comum. E como eu disse, né, skins da raridade em comum custam 800 V-Bucks, são as skins mais baratas do Fortnite. Então se ela chegar por esse precinho mesmo, vale muito a pena comprar. Agora vamos para as skins que não são de Halloween, começando pela Caçadora de Tesouros. Quando falamos de skins baratas que muita gente gosta, entre as mais populares está sempre a Caçadora de Tesouros. É uma das skins que a galera mais gosta no jogo, tanto os jogadores mais casuais quanto os tryhards, é uma skin que faz sucesso com ambos os públicos. E muito desse sucesso é por ser uma skin baratinha, legal e simples, além de ficar boa em diversos combos. É uma skin que vale muito a pena, ela custa 800 V-Bucks e vem com 3 estilos, o que é muito bom porque se você cansa de um é só usar outro. Tem várias skins mais caras que não tem nenhum estilo extra e essa tem 3, então ela acaba valendo bastante a pena. A Jade Vermelha é uma skin bem bonita que quando eu tenho a oportunidade de recomendar ela, eu recomendo, porque é uma skin que realmente vale muito a pena. Ela é uma skin muito bonita e baratinha, custa 800 V-Bucks e tem 3 estilos. Aliás, ela tem um estilo que é de Halloween, então tá aí, outra skin barata muito boa pra você usar nesse Halloween. E além do estilo de Halloween, ela tem o estilo azul que é lindo. E esse estilo fez muita gente comprar a skin, mano, muita gente comprou essa skin por causa do estilo azul, mas o padrão também é maravilhoso, cara. Realmente é uma skin muito bonita e é impossível deixar ela de fora dessa lista. Quando falamos de skins bonitas e baratas, a Jade com certeza é uma baita recomendação. Não tem como deixar ela de fora dessa lista. Outra skin bem básica e barata que eu curto muito é a Mergulhadora Cristal. É uma skin bem simplesinha, bem clean e eu gosto demais dela. É uma skin que eu me sinto muito confortável usando. Tem skin que você vai usar ali e você sente que, sei lá, a skin tá pesada, tá ligado? Mesmo que não mude nada, sei lá, você fica com uma sensação que ela tá meio pesada. Não sei se vocês já sentiram isso, tá ligado? Já no caso aqui da Mergulhadora Cristal, é uma skin que eu não sinto nada disso, cara. É uma skin que é muito leve assim de jogar, cara. Eu gosto muito dela. E eu sei que muita gente também gosta, mano. Tem muitos tryhides de jogadores casuais por aí que gostam dela. É uma skin que agrada muita gente. Infelizmente, é uma skin que não costuma aparecer tanto ao longo do ano. Ela costuma aparecer na loja de julho a setembro. Até hoje ela não apareceu fora desses meses. Então, tem muita chance de você não conseguir comprar ela até o evento de verão do ano que vem. Mas fique sabendo que é uma skin que vale muito a pena. Se você curte usar skins mais básicas e sem muitos detalhes, a Mergulhadora Cristal pode ser uma skin muito boa pra você. Então, quem sabe aí no próximo evento de verão você não acabe comprando ela, né? Tá aí uma recomendação bem legal. Já adiantando um pouquinho as coisas, tem duas skins de Natal que, na minha opinião, valem muito a pena. A Operações Natalinas, que é uma skin clássica do Fortnite, né? Clássica do Natal do Fortnite. Muita gente gosta. E até hoje ela faz sucesso no Natal. Sempre tem gente comprando ela quando ela volta. E é uma skin baratinha do Natal que vale muito a pena. E eu também recomendo a Atacante Alegre. Essa já não é tão popular quanto a Operações Natalinas, mas é tão boa quanto. Eu mesmo prefiro mais essa do que a Operações Natalinas. Ela tem até mais estilos. Mas caso você não goste dessa personagem aí, da skin Atacante Alegre, né? Tem outras personagens que fazem parte do mesmo conjunto dela. Conjunto Comando Confortável. São quatro skins diferentes nesse conjunto. Cada uma custa 800 V-Bucks e possui os mesmos estilos. Aí vai de cada um decidir qual é a melhor personagem, né? No meu caso, eu gostei mais dessa da Atacante Alegre. Mas pode ser que pra vocês as outras sejam melhores, né? Vai de cada um. De qualquer forma, vale muito a pena. São skins bonitas. E se você já está pensando em guardar V-Bucks pro Natal, pode ser que alguma dessas skins aqui agrade você. Ainda mais se você quiser dar uma economizada, né? Pode ser que alguma dessas skins aqui te agrade. Agora pra quem é tryhardizão, temos aí a Patrulheira dos Pares. Que é uma skin que já faz um tempinho que vem fazendo bastante sucesso entre os jogadores mais tryhards do Fortnite. Se você parar pra assistir um campeonato do Fortnite, você vai ver que sempre tem gente usando essa skin lá. No momento, ela é uma das skins mais tryhards do Fortnite e é uma skin baratinha e legal. E pode ser que pra você que não é tryhard, ela também seja legal, mano. Que nem é pra mim. Eu não sou tryhard, mas eu gosto dessa skin por ser mais básica, né? Como eu disse lá no caso da Mergulhadora Cristal, eu gosto bastante de skins mais básicas, mais simplesinhas. Eu me sinto leve jogando com elas, né? E esse é o caso também aqui da Patrulheira dos Pares. É uma skin que você se sente leve jogando com ela. E eu sei que muita gente gosta de skins assim também. Então não tinha como eu deixar de recomendar ela aqui. Também quero recomendar aqui as skins do conjunto pra Frentex. Cada uma de skins desse conjunto custa 800 V-Bucks e são customizáveis. Você pode mudar a cor e a textura, né? Os desenhos ali das roupas delas. É uma customização bem básica. As skins mesmo são bem básicas, né? Elas são bem simplesinhas. Mas são skins legais, mano. E você poder mudar as cores das roupas delas é bem legal pra fazer combos, mano. Tem muita possibilidade de combos pra você fazer com as skins desse conjunto. Então, novamente, mano. Pra quem gosta de uma skin mais simplesinha e gosta também dessa customização, né? Poder mudar as cores e tal. Elas são uma boa recomendação, mano. As skins desse conjunto aqui são boas recomendações. Não posso também deixar de recomendar aqui a skin que é a capa do canal, né, mano? Que é a Maníaca. Que é uma skin que eu gosto demais, mano. É uma das minhas skins favoritas do Fortnite. Até porque se ela não fosse, ela não seria a capa do canal, né? Óbvio. E hoje em dia, ela é uma skin que tem alguns estilos extras. Tem os dois estilos sem capacetes e tem um estilo verde que eu acho muito massa. Eu acho esse estilo verde dela aí, mano, insano, cara. Muito insano. E, aliás, combina com o Halloween. Mesmo que não seja uma skin do Halloween, né? É um estilo do Halloween, no caso. Combina com o Halloween. Dá pra fazer um combo de Halloween bem legal com esse estilo. Com certeza é uma baita recomendação aqui, mano. Uma das melhores skins de 800 V-Bucks. E pra quem gosta de skin masculina, tem o Raposa de Fogo. Que é basicamente a Maníaca versão masculina. Infelizmente, ele não tem o estilo verde, né? Que é um estilo muito legal da Maníaca. Podia ter aqui também. Mas os que ele tem aqui são legais. E com certeza o Raposa de Fogo aqui é uma das melhores skins masculinas por essa faixa de preço. E pra finalizar, outra skin masculina que eu gosto de recomendar é o Reservado. Que pra quem gosta de uma skin mais básica, sem muitas cores ou detalhes, acaba sendo uma boa recomendação. Ele tem dois estilos que só inverte ali as cores um do outro. Mas são legais. Inclusive, um combo tryhard que eu acho bem legal de fazer com ele. É ele, né? Com a picareta cajadosca. Aliás, também foi uma das picaretas que eu recomendei no meu vídeo de picaretas de Halloween. Aliás, se você não assistiu, tá aí na tela. Só clicar aí e ir lá assistir, mano. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Apoie eles no nosso canal da Lola de Fortnite. E até a próxima. Valeu, falou. E fui. Ah, aliás, se quiser também um outro vídeo desse aqui, uma parte 2, pode comentar aí também que eu posso trazer pra vocês recomendando outras skins baratinhas que valem a pena comprar. Mas é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou. E fui.